E aí, já descobriu o que significa comarca? Comarca? Relacionada a marca, alguma coisa, sei lá, que é junto com a marca. Ixi, agora você me pegou, viu? O que significa? Comarca? Tem que ser coisa boa, não é? Se não for boa, não presta. Algo que fiscalize publicidade. Algo público. Uma sigla de alguma coisa de comunicação. Alguma associação de supermercados, alguma coisa assim. Quem explica pra gente é ele, o Professor Toguinha. Comarca é a minha blusa, Professor. Minha mãe comprou no shopping e me deu de presente. Comarca é o território em que o juiz de direito exerce sua jurisdição.